Determinação. A brasileira vencedora da primeira medalha de ouro nas Olimpíadas enfrentou vários desafios antes de alcançar o pódio. Rafaela Silva nasceu na Cidade de Deus, comunidade do Rio de Janeiro, onde conheceu o esporte que iria mudar a sua vida. Aos cinco anos de idade, começou a praticar judô na Associação de Moradores do Bairro. E a partir de quarta-feira, novas histórias de superação. Mais de 100 mulheres vão disputar uma medalha durante as Paralimpíadas 2016. E a força e a superação da mulher brasileira foram destaques aqui na Casa Brasil, um espaço destinado a exposições, debates e apresentações culturais que funcionou durante os Jogos Olímpicos e continua aberto nas Paralimpíadas. Durante cinco dias, a participação das mulheres no esporte, nos negócios e na vida pública foi debatida em um seminário. As sugestões apresentadas durante o evento serão referência para a elaboração de políticas públicas do governo federal. Durante o debate, o Instituto Carlos Chagas apresentou o projeto que tem como objetivo resgatar meninas que vivem nas ruas. Para a gente ter um olhar diferenciado das meninas moradoras de rua, drogadas, prostitutas, que infelizmente não têm um acolhimento como na minha visão e na visão de quem está trabalhando comigo que a gente acha que deveria ter. Elas vão saber que tem uma casa, que elas podem chegar nessa casa, que elas terão pessoas que vão ter ouvidos para poder atendê-las. Nós estamos buscando parcerias com todos os ministérios do governo federal e também com a sociedade para que nós possamos implantar. Implantando esse projeto, já tem uma casa que o Instituto Carlos Chagas trabalha, nós já estamos conseguindo também o apoio da Caixa Econômica, do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Saúde. Ou seja, é o poder público e a sociedade se mobilizando para trabalhar essa menina e que já é mulher.